E são oito horas e sete minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, a presença do deputado Rodrigo Bacelar, Arnaldo Neto também, e vamos seguindo aí, daqui a pouco Arnaldo, você me libera, eu faço a pergunta do nosso... Então vamos lá rapidamente, o César Ferreira, através da minha rede social, pergunta, eu vou jogar as duas perguntas dele e você mata, como você pensa campos sem o dinheiro dos royalties, do petróleo, e como desconstruir essa cultura do campista de que tudo tem que ser bancado financeiramente pela prefeitura? Essa é a pergunta do nosso ouvinte César Ferreira. Obrigado, César. Grande César Ferreira, bom dia, muito obrigado pela bela pergunta que você fez, eu acho que foi a mais técnica até agora, a mais brilhante. Realmente, eu quero ver, como a gente diz na roça, eu quero ver macho nessa hora, quando não houver mais essa riqueza dos royalties em nossa cidade, que a gente vai ver quem é administrador de fato e quantos vão querer concorrer ao...